E aí galera, estamos aqui no rei de grau Pirassununga Estamos aí, de G7 6x2 A linha é Aripuanã, São Paulo Aripuanã, Mato Grosso, São Paulo Esse é o carro aí O carrinho tá bonito Estamos aqui no grau Grau pra Sununga É isso aí Mais um dia, né galera Chegando em São Paulo já quase E é isso aí Positiva É nóis Até teve um pessoal que pediu pra mim mostrar o carro por dentro O rodoar, né Aí ó, o carro por dentro é esse aqui ó Automático É o Volvo Carro 47, 46 Aí ó, rodoar Ajoelhamento Essas coisas aradas aí, né Levantamento Abaixamento de carro Beleza galera É isso aí Rodolfo City Aqui no grau pra Sununga, São Paulo Ajoelhamento de carro No grau pra Sununga E aí Ajoelhamento de carro